Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está, Jesus Cristo Homem. Bem, então o tema de hoje é as evidências da vinda do Senhor. As evidências da vinda do Senhor. Você sabe que, profeticamente, já, toda a teologia e os eventos futuros, isso que eu vinha lendo faz 30 anos atrás, eu li esses livros, eventos do futuro, e toda essa teologia disse que já se cumpriu o tempo de que o Senhor venha, mas eles não vêm. Não viram isso, mas dizem que tem que haver chegado. De fato, aqui veio um rabino, um rapaz, um judeu, que sabe que o Messias já chegou. E então, ouviu a rádio Sol 95, dizer que Jesus Cristo estava aqui, então ele veio, esteve aqui uma hora, e eu sentado com ele, ele me disse, olha, necessito saudá-lo, tocar-lhe, ver-lhe, porque ele tem que estar em algum lugar, eu estou viajando em toda parte do mundo e não encontro, então, como me disseram que é aqui, eu vim, para ver se é aqui mesmo. Isso quer dizer que todas as evidências indicam que o Senhor já tem que haver chegado. O problema é que eles estão esperando que ele venha nas nuvens. Eles estão esperando um evento místico, onde todo mundo vê chegar e, bom, se forma um caos. Mas então, se isso é assim, então não pode vir como ladrão na noite. E Paulo diz que a primeira aparição é como ladrão, ou seja, vem escondido, o ladrão se esconde para te roubar. Verdade? E então, as evidências são que ele vem com um corpo físico, como o teu ou como o meu. Tem que vir assim, porque para caminhar e habitar e falar e pregar, pois tem que vir em um corpo. Agora, esse corpo, eu digo às pessoas que debocham de mim, ou que me chamam de blasfemo, por eu aceitar que eu sou Jesus Cristo homem, eu digo, olha, ok, pois não sou eu, para você não sou eu. Então, procura lá na tua igreja, quem sabe esteja ali, né, porque está suposto que já esteja. Como ladrão, ele já está, está escondido. Pois, eu digo aos batistas, olha, quem sabe está na sua igreja, busque lá. Ou as igrejas grandes, por aqui de Miami, procure no aí, porque ele tem que haver chegado. Como não sou eu, então tem que estar por lá. Pois, ou então procure nos mormons, quem sabe ele esteja metido entre os mormons, ou esteja entre os católicos, ou esteja entre os testemunhas de Jeová, ou os adventistas. Mas, digo, como é, para eles, eu estou falando com o público que está me vendo pela internet, que eles pensam que eu cometo blasfêmia em dizer que sou Jesus Cristo homem. Ou que vocês também aceitam que eu sou Jesus Cristo homem, sim? E me dá muita lástima os débeis na fé, que se foram daqui por causa disso. Os que se foram daqui, eu digo a eles, olha, vão buscá-lo lá, para onde vocês foram. Agora, tem que haver umas evidências, porque Paulo diz que, quando ele viesse, ele chama isso de a pregação de Jesus Cristo, ou seja, que Jesus Cristo viria a pregar. Cristo nunca pregou nos dias de sua carne. Ele falava em parábolas, falava em história, dava conselhos, às vezes repreendia os fariseus, mas, em si, ele não fez umas doutrinas básicas. Então, para consolo não somente teu, para consolo meu, pois, Deus me dá estes conselhinhos apostólicos, essas pontinhas para a pessoa fortalecer as coisas que diz que crê. Por exemplo, vejamos em Romanos capítulo 2, verso 16, coisa que tu necessitas para que, quando te confrontem, olha, como é que você pode crer que ele é Jesus Cristo homem? Bem, veja, vejamos aí, vamos nos colocar de acordo? Ele tem que haver chegado já como ladrão, porque a primeira aparição era, bom, agora a vinda é diferente, a aparição é como ladrão, agora a vinda, ele vem com todos os santos, e seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. E ar significa ambiente, não são ares lá em cima, não, porque então não poderão vê-lo, e é buscar aos que o esperam, aos que já estão ressuscitados, os que estão mortos em Cristo, pois tem que arrebatá-los juntamente com os que vivem na nuvem. Então, o que acontece? Que está a primeira aparição e está a vinda, agora na vinda, aí já é com corpos glorificados, mas a aparição é o primeiro, e tem que ser uma manifestação visível para poder pregar. Por exemplo, vejamos Romanos 2, 16, Diz, No dia em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme a meu evangelho. Quer dizer que viria um dia onde Deus julgaria aos vivos, porque para ter segredos, os segredos dos homens, tem que estar na terra, né, para julgar isso. Quer dizer que essa manifestação da aparição de Jesus Cristo homem tem que vir com o evangelho da incircuncisão, não com a circuncisão, porque Paulo diz aí, repita-me o verso, olha, é bem importante, no dia, Paulo esperava um dia, em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme a quê? Quando ele diz a meu evangelho, sabe que ele mesmo diz que a mim foi encomendado o evangelho da incircuncisão, quer dizer que essa manifestação que virá Jesus Cristo, ou viria, você tem que procurar a um homem e onde encontrá-lo, você olha, não fique aqui, fique aonde você encontrar um homem que esteja julgando a igreja conforme o evangelho da incircuncisão. E aí, não há problema. Olha, esse é para a tua tranquilidade, para que não fique nervoso, será que isso aqui é falso, e alguns já foram embora, e essas pessoas, né, podem te fazer pensar, caramba, por que que fulano se foi, mas ele era uma pessoa que esteve aqui durante anos, e agora, porque dizem que o apóstolo é Jesus Cristo homem, se assustou e foi embora? Isso pode trazer temor a ti, e de repente você também dizer, ah, e se isso for falso? Pode dizer isso. Então, essas evidências que eu estou te dando, é para que o susto passe pouco a pouco, porque Paulo advertiu que viria momentos na história onde se pregaria o evangelho da incircuncisão. E então, com isso, pois, você se alenta? Vejamos agora a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Carta aos Coríntios, 6, 16 ao 18. Vejamos essa outra evidência, porque são evidências que nós temos para fortalecer aos que duvidam. Bom, e que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse? Habitarei e andarei entre quem? Entre eles. Para habitar e andar, é necessário estar em carne. Não pode ser a segunda manifestação, com o corpo glorificado. Para habitar e estar entre eles, e diz, e serei seu Deus, eles serão meu povo, pelo qual saiam do meio deles. Qualquer igreja que vocês saibam, que se nomeie, deve sair daí, a menos que Jesus Cristo homem esteja lá. Saiam do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis o imundo, e eu vos receberei. E o que é o imundo? As blasfêmias, que são cometidas nas igrejas, chamando as pessoas de pegadores. Isso é uma imundice. Proibindo situações e sacramentos e óleos. Tudo isso é imundo. Essa porcaria toda que os evangélicos fazem. Esses batismos em águas, lavando as pessoas, aí sujas, com um trapo sujo aí. Para quê? Limpá-los do pecado, banhos, cerimônias. Isso é imundo. Diz aí, saiam deles, e não toqueis o imundo, eu vos receberei. E veja o que diz, e serei para vós por pai. Deixa aí o verso posto, por favor. Você lembra, quando Jesus Cristo disse, Jesus nos disse sua carne, disse, a ninguém chameis de pai. Lembra que ele disse, a ninguém chameis de pai. Porque há um só pai. nos céus. Então, Paulo se atreveu a ser chamado de pai, porque gerava, com o evangelho. O que acontece, é que ele ficou sem filhos, porque ninguém creu nele. Quer dizer que, viria um terceiro pai. Então, esse pai, diz aí, e serei para vós por pai, e vós me sereis filhos e filhas, diz o Senhor, Todo-Poderoso. Note, que há algo curioso, e é que, faz pouco, eu estive num lugar, onde um pastor perguntou, por que que vocês chamam ele de pai, papi, ou papai, papito? imagina, imagina então, isso lhe chamou a atenção, porque ele nunca havia visto isso em sua vida, e ninguém fosse chamado assim em todo. Então, houve um na Colômbia que me disse, olha, quantos filhos tu tens? E eu disse, aí, são muitos, são muitos. Mas veja que, essa manifestação, por exemplo, a mim sempre chamou a atenção, que faz anos, antes que vocês me chamassem de pai, antes que o ministério, começasse a me chamar de pai, eu notava, que meu pai, me dizia a mim, olha, papai, quando você pode me levar lá para Porto Rico? Olha aí, por que você me chama de pai? Hã? Isso é um testemunho para mim, só eu, eu sou a única pessoa que ele chama de pai, ou seja, meu papai, me chama de pai. E então, quer dizer que, nessa manifestação, como tu podes entender, diz que, ele andará, e, habitará entre eles, então tem que ser um homem, eu dizia para um jovem, olha, ok, eu não sou Jesus Cristo homem, tá bem, para ti eu não sou, não, é que você está confundido, tu estás possuído por demônios, tu estás enganado, peça a Deus que te ilumine, para que te arrependas, então eu lhe disse, eu disse a esse jovem, olha, quando uma pessoa está enganada, está enganada, como é que vai pedir, para ser livrada de algo, que ele está pensando que é verdade? Pois é claro, não está te dando conta, que tu mesmo, está dizendo que estás enganado? Ok, pois, se eu estou enganado, conforme é o que você pensa, pois, eu penso que tem a verdade, portanto, como é que eu vou pedir a Deus, que me revele a verdade, se eu me sinto, que estou na verdade? Né? Quando você trata, de convencer um jovem, que não, que essa jovem, não te convém, que esse rapaz, não te convém, que essa menina, não te convém, se ele está enamorado, esqueça isso, a mim me convém, é porque ele está convencido, que é assim, você está vendo outras coisas, que ele não vê, então, eu dizia ao jovem, olha, tranquilo, não te assuste, eu não estou assustado, veja a calma, e a temperança que eu tenho, para falar contigo, se não sou eu, procura lá na tua igreja, quem sabe é o teu pastor, agora, se for teu pastor, não pode estar pregando, acerca do diabo, porque o diabo foi destruído, ah, perdoa-me, e se prega, que o pecado, ainda está de pé, então, não é, também, porque aquele que viria, viria sem relação com o que? Ou seja, que as evidências, que nós temos, ah, não parem mais, digo, tem que haver alguma evidência, para a pessoa, poder se basear, naquilo que crê, que ensina, então, todos os teólogos, bom, atualmente, há um caos, as datas, começaram em 1985, logo, disseram, que o calendário judaico, 91, então, disseram, bom, quem sabe, que seja em 2000, e em 2000, muitos crentes, preste atenção, que isso é uma informação, que eu estou lhes dando, porque eu leio, eu leio nos aviões, estou atento, vejo televisões, programas, você não vê, mas eu vejo, porque eu gosto de me interar, aonde eles estão baseados, e cada vez, os disparates, que eles dizem, lhes confunde mais, mas, no ano 2000, em Israel, ouça isso, Israel, onde dá esse caos, brigas agora mesmo, no ano 2000, houve uma série de suicídios, de cristãos, que criam, que Cristo apareceria em Israel, venderam suas propriedades, se mudaram para Israel, para estar próximo de Jesus, não, e foi uma decepção, porque eles estavam olhando, olha, olhando assim, para o céu, eles ficaram olhando para o céu, e lá, esperando um câmbio, e que venha, e olhavam seus corpos, e, e ficaram aí, decepcionados, decepcionados, porque, veja o que diz Romanos, 16, 25, Romanos, 16, 25, e é o que, pode confirmar, ele, segundo o meu evangelho, veja o que Paulo diz, Paulo sabia, que viria, alguém, que poderia te confirmar, segundo o seu evangelho, da incircuncisão, e a pregação, de Jesus Cristo, ou seja, que aquele que pregaria, era o próprio Jesus Cristo, e quando é, que você viu, Cristo pregando, nos dias de sua carne, anteriormente, eu te disse, ele nunca pregou, ele veio, para morrer, pelo pecado, nessa primeira manifestação, e então, morreu, pelos pecados, e logo daí, diz, e virá, pela segunda vez, sem relação, com o pecado, então, as evidências, porque eu sei, os confrontos, que me fazem, são dolorosos, porque são, pessoas, a nós, não dá tempo, de explicar-lhes, as coisas, que nós queremos, nesse momento, um momento de discussão, um momento de, acusações, então, eles debocham de mim, olha, como tu te atreves, cometer uma blasfêmia, dizer que tu és, Jesus Cristo homem, e eu fico, psst, e eu digo, esqueça, não pode, né, olha, mas, até onde você chegou, então, é doloroso para mim, eu me sinto, confrontado, com coisas, que eu não posso, de repente, aclarar, de repente, busco uma bíblia, ou se você encontra, aí, em, num lugar, num centro comercial, então, não te dá tempo, de procurar uma bíblia, então, de repente, te sentes assim, como, com desejo de, uff, dizer, olha, siga pensando, como tu queiras, então, você vai embora, com o deboche, a única coisa, que me consola, é que Jesus Cristo, nos dias de sua carne, disse, quando vires, um dos dias, do filho do homem, dirá, diz, porque, se burlarão dele, e que pior, burla, que te digam algo, que tu não podes explicar, então, o que eu faço, é que, pô, bom, eu não, não vejo ninguém, passo todo o tempo, trancado, eu só saio assim, a lugares, a pregar, e, enxego os lugares, e, bom, é que não me dá desejo, de sair, né, eu prefiro, estar em minha casa, quase sempre, no entanto, nem tudo é negativo, uma vez, a Jesus, nos dias de sua carne, eles estavam debochando dele, porque disseram, como tu te atreve a dizer, que tu és filho de Deus, você é filho de Maria, José, o carpinteiro aí da esquina, desse beco aí, dizendo o que, que é filho de Deus, e, então, pois Jesus se sentia confrontado, e disse, olha, eu sei que é difícil, eu dizer a vocês, quem eu sou, mas, se vocês não querem crer em mim, então, creiam nos milagres, e nas coisas que eu estou fazendo, nas obras, por quê? Do Messias, diziam, se disse que sucederiam essas coisas, e eu tenho essas coisas cumpridas, ao meu redor, e, então, hoje eu estou na mesma situação, quando me dizem, olha, tu és Jesus Cristo homem, pois, se não querem crer em mim, creiam em 30, ou mais nações, se estamos, e o milagre é que todos falam o mesmo, ah, e outro milagre, que a carne não suporta, em que todos os homens, dessas igrejas, se sentem contentes, com chegar, administrar, recolher a semeadura, trabalhar para a igreja, e dizer, irmãos, e agora, seu pastor, a imagem, isso é bem difícil, porque quando a pessoa tem ventre, diz, que imagem, eu quero que vejam, é a mim, porque ele quer figurar, ele quer expor, sua retórica, quer expor, como fala bem, expor as coisas, porque isso é natural nos homens, nos pastores, isso, todas as igrejas do mundo, quem figura, é um homem, um líder, e então, há comparações, ah, eu gosto mais do pastor de lá, porque se expressa, com uma voz mais, e eu gosto daquele outro pastor, porque é assim, é mais carismático, mas aqui, aqui, ninguém figura, o que figura, é uma imagem, agora, eles dizem, eu gostaria de pregar, porque isso é verdade, a pessoa gosta de expor, essa revelação, isso é lindíssimo, é um gozo, poderia explicar a palavra, a qualquer um, mas eles dizem, mas se a amada, se beneficia, com que a imagem, então nós saímos, ficamos de lado, isso nunca havia conseguido, porque sabe lá, o que são tantos homens, negar-se, mas há um mistério nisso, não só, que se fala o mesmo, mas há outro mistério, em que, é uma igreja, com um pastor, porque diz que Cristo morreu, pela igreja, não pelas, é por uma igreja, que ele morreu, mas então, da única forma, que pode ser de uma igreja, é se um só pastor está, mas, quando são duas igrejas, é quando há um pastor aqui, e um pastor lá, então são duas igrejas, agora, se a mesma pessoa, fala em todas as igrejas, então é uma igreja, não são muitas igrejas, porque é uma mesma pessoa falando, e isso é um mistério, que nunca, se havia conseguido, em toda a história da igreja, e então, a isto que chegamos, irmãos, me sinto, muito cimentado, no que estamos fazendo, muitas pessoas pensam, que eu faço isso cegamente, buscando atração pessoal, buscando um egocentrismo, meu, e ao contrário, vocês que me conhecem de perto, eu não estou procurando isso, eu não tenho necessidade disso, eu penso que eu sou uma pessoa realizada, e, quem mais igreja, que todas as que já alcançamos no mundo, para estar, porque isso, o que tem feito, é, é mais fácil, não dizer o que eu digo, porque, isso que traz a perseguição, ou seja, se eu fosse ventrudo, pensando nas coisas de dinheiro, diria, ah, eu não vou dizer que sou Jesus Cristo, isso vai me trazer perseguição, tem gente que vai embora, como tem gente que foi embora, gente que não está cimentada, tem pessoas que estiveram aqui 10 anos, mas aí se cumpre, se cumpre, dos trabalhadores da vinha, que, uns chegaram às 8 da manhã, para sair às 4 da tarde, outros chegaram, às 3 da tarde, para trabalhar, dorminhoco, chegaram às 3, para sair às 4, uma horinha por dia, olha, e receberam mesmo, tem pessoas que chegam por último, e dizem, ah, eu sabia, que ele era Jesus Cristo, ninguém pode falar, como ele fala, se não for Jesus, os novos, os velhos, são os que dão problema, então, os que chegaram a trabalhar às 8, às 3 da tarde, o cheque já está quase chegando a eles, e eles vão embora, às 3 da tarde, olha, que negócio mais frouxo, sabe lá o que você está trabalhando, até às 3, e quando já vem a recompensa, você vai embora, espera um pouquinho mais, verdade, como diz a canção, espera um pouco, um pouquinho mais, espera, olha, porque tantas verdades, e de repente, então, sabe o que eu estava fazendo aqui, nesses 30 ou 35 minutos, eu estive mediando, diz que Jesus Cristo, o homem, é mediador entre Deus, e os homens, pois, eu estive mediando, entre nós, explicando, porque para mediar, tem que explicar, a um só mediador, antes, pensávamos, que a Virgem Maria, lembra, quando você era religioso, que ela, era ela, quem mediava, então a Virgem Maria, você falava com ela, bem bonito, ela ia até o filho, então o filho, ia até o papai, olha, papai, é verdade, é o que minha mãe falou, e tal, tem que ajudar essa família aí, mas, há um só mediador, entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, amém? Então, eu fecho, com essas palavras, há duas manifestações, da vinda do Senhor, primeiro, é a aparição terrenal, precisa de um corpo, para poder aclarar, o culto das trevas, para poder explicar, o evangelho da graça, para poder confirmar-te, com o evangelho, da incircuncisão, que Paulo disse, disse que, nesse dia, virá um, que vos ensinará, então essa é a primeira aparição, num corpo físico, tem pessoas que me dizem, bom, se tu é Jesus Cristo, sana-me agora mesmo, toca-me, e eu disse, olha, não tente ao Senhor, olha, e eu digo, olha, se eu cair, se eu cair, por essas escadas aí, vai doer, eu estou em carne, eles esperam que Jesus Cristo, seja uma coisa, de milagres, e de situações, não, se eu não olhar bem, eu caio por aí, quebro um pé, e tem que engessar, como você mesmo engessa, porque em carne, todos somos iguais, igual que Jesus Cristo, e davam uma bofetada, ele sentia, se o feriam, sangrava, você lembra, quando Jesus Cristo disse, olha, a carne, para nada, aproveita, estava falando de sua carne, olha, a carne, agora, o Espírito, é quem da vida, diz, as palavras que eu, não minha carne, as palavras que eu vos falo, são Espírito, e são vida, então, você põe os olhos em mim, não, não, ele não pode ser Jesus Cristo, homem, não, não pode ser, não, olha, a mim, tem algo nele, que não me cai bem, está me olhando em carne, agora, fecha teus olhos, e escute, e se fechar teus olhos, não verás a carne, escutarás a mensagem, dirás, essa é a mensagem, que Jesus Cristo, traria, mas, tens que tirar os olhos de mim, se puseres em mim, tem gente que, se passa me olhando, e, eu não me aproximo muito por isso, porque, então, me conhecem, de repente, vem algo de mim, que eu comi demais, né, e, naquele dia, tinha fome, ou alguma coisa, pode acontecer alguma coisa, verdade, de repente, uma coisa que te decepcione, quem sabe, tu estás acostumado a uma coisa, e, de repente, eu faço de outra maneira, não, 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 não gostei, então, pois as pessoas, está vendo que o débil na fé, o que olha é a carne, os débeis na fé, são pessoas que, julgam, pelo que os olhos veem, aí, onde está a debilidade, agora, o espiritual, maduro, sempre tem a vista, no que está escrito, nas evidências, e, isso se aplica em tudo, por exemplo, tu dizes, como eu me sinto, então, se tu tratas, com o teu sentir, de repente, você começa, e o sentir te engana, não pode viver, pelo que tu sentes, tens que buscar, outras convicções, olha, hoje, desfruto os melhores dias, da minha vida, por quê? Porque, eu estou morrendo, morrendo, eu estou mais que morto, olha, a mim, não me importa um, nada, eu não me preocupo, por nada, é incrível, que essas alturas, eu tenho uma situação, que, é, nada, e, quando você tem, convicções firmes, você não se defende, você não se, se estão falando de você, tranquilo, que, o meu, eu sou martelo, se eu sou martelo, do céu, me cairão os pregos, você nunca se defenda, porque a defesa, o que faz, é que piora a situação, fique tranquilo, eu não sou destrutível, porque o que eu prego, não é por mim, eu, em carne, sou destrutível, mas, os conceitos, que Deus me revelou, são indestrutíveis, não há homem, que possa se meter, com esse ministério, que sobreviva, ninguém, e, se você, e os que me veem, pela internet, estão neste ministério, e você tem, estas convicções, tudo, o que é seu, não há quem, toque, você está firme, e suas convicções, vão te dar larga vida, e te darão tranquilidade, sim, porque, esse é o material, que você está comendo, diz que, descansarás, diz que, se lembras, do teu passado, te lembrarás dele, como águas, que passaram, águas passageiras, águas passadas, viverás em repouso, olha, vai haver um manto, sobre ti, um cuidado, que tu sente, os anjos, no mínimo, sim, e esse cuidado, é tão lindo, que, não te dá medo, até as enfermidades, porque tu diz, pois se eu tiver que morrer, pois morro, e se não, é essa mesma cobertura, que eu tenho, assim é que eu funciono, e olha, a mim, não tem enfermidade, que fique, mais tempo comigo, e mais outro dia, eu estava me lembrando, eu dei um golpe no pé, que eu estava meio coxo, vocês não perceberam, uma vez, bom, aqui eu tratava, de não coxear, para que vocês, não se dessem conta, mas eu dei um golpe, que quando eu corria, no aeroporto, já chegando no portão, eu já estava, e esse pé, me doía, uma forma tremenda, porque, bati duro, e parece, que, me lastimei, interiormente, não sangrou, nem nada, mas estava, que não aguentava, já há três meses, e eu aí, você sabe, você sabe, que eu estou aqui, mancando, e, esse pé está doendo, que às vezes, lateja, e esse pé, isso era uma tragédia, e eu, para passar ao público, eu tinha que esperar, um bom tempo, tempo, enquanto, esse pé aliviava, colocava sal de figueira, creme, água quente, bom, o que eu não fazia, para que vocês, nem notassem, é, porque esse corpo, é um corpo de humilhação, e você sabe, que outro dia, eu vim ver, olha, eu estou curado, foi embora, nem me dei conta, porque, olha, a saúde, em ti, a saúde, em ti, quando tu repousas, e confessas, então, tens tanto repouso, que até já se esquece, de mencionar, não menciona mais, porque estás num repouso, de conformidade, é como se tu, vivesse num deserto, e então, estás buscando, um hambúrguer, uma coca cola, e algo te diz, aqui não há hambúrguer, nem coca cola, assim, que não espere isso, então, chega o momento, que você não procura isso mais, e se de repente, te aparece, você diz, e de onde apareceu isso, pois, assim, é que esse repouso, me conduz, e me sana, você não sabe, as coisas, que o senhor, já me curou, é, coisas, que tem gente, por aí, fazendo tratamento, essa gente, que se mete na televisão, a dar tratamentos, de tudo, e eu digo, bom, eu, vejo isso muito bonito, se vê muito bonito, às vezes, eu me ajudo, isso sim, vitaminas, e coisinhas que ajudam, mas fora disso, a cobertura, diga, a cobertura, se tu és humilde, e és manso, e te submetes ao escrito, te garanto, que tu passarás, o resto de tua vida, os melhores dias, de tua vida, os melhores dias, vais poder desfrutar, estar tranquilo, que essa cobertura, é verdadeira, os anjos, todo aquele, que me confessar, diante, diante, dos homens, o filho do homem, me confessará, diante, dos anjos, de seu pai, essa é, a tua confissão, vamo, vamo família, vamo, 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 vamo,